Olá pessoal, nós estamos aqui na estação da Isla, onde nós temos aqui, no caso, o plantio de tomate, tomate da linha gourmet, já temos experimento, e nós vamos iniciar aqui hoje, já começamos aí na semana passada, a distribuição de tricograma, o produto da Promic, que ele está trabalhando, e viemos fazendo isso aqui semanalmente, distribuindo as vespinhas para parasitar, e aqui a gente pode observar que elas estão exatamente já no ponto onde nós vamos estar colocando elas agora, para fazer a predação dos ovinhos da vespa da tuta. Então esse é o manejo que pode ser feito prevenindo o controle da tuta absoluta, ou traça do tomateiro. Então aqui nós vamos estar destacando a cartela, onde os produtos ainda vamos estar colocando ele, alguns pontos estratégicos, para que os insetos consigam fazer a oposição, insetos limpos no caso.